Drill 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 Meu corre não para nem por 1 minuto Sempre tô ligado, só vi João Augusto Tua beat diluto, tu vai ficar mudo na velocidade Tu nem vê o vulto, vandique na zaga então não passa nada Marcação pesada, ligo pra mais nada Oso roupa carida no portafone Brota na minha área, derrubo seu drone Olha esses cara perguntou meu nome, contra transligo No meu telefone, aumento o volume Dentro da favela, tu diz que meu DM Eu vi no fone, mano tu é fake Tipo roupa falsa, tua bíblia, vou fazer o que? Canto que vivo, tu é uma farsa Trago na minha bag em LSD Subi a medição, inconsequente munição No peito e peito a pato ver, tô na melhor fase Melhor que esses cara que tenta me imitar, não sabe fazer Bichei no meu fogo dentro da escola Meu ass brilhando aqui na TV Me entender é foda, entro nessa mente Escuta de novo pra compreender Vocês me procuram, sumi na neblina Sou neblina gang, pura adrenalina Nó cola comigo, tu se contamina Minha mente é suja, é uma obra prima É o Cristian Felda, fácil até drill Ligo pra Sonic, eu só sou sumiu Ela quer dar fogo na minha CB meu Na favela ainda tá de luto Que saudade mano, WC Esses cara não aceita nada Só quer ver a gente morto na TV Joga lupa pra mudar minha vista 8G na minha bag da Nike Invejoso passa a mim olhando o vento Jacaré mordendo o meu traje Nessa preta salvadinha Quero sair pra baldear Tenta, tenta e tu tenta muito Que é pra ver se tu consegue me alcançar Segue o plano, lucrando alto Ela já sabe que hoje tá bem 77 sei que ela gosta Chama as amiga quando eu tô com alguém Enviar te chapo na neblina A VT se olha a gente parar Esses mano sabe que eu tô bem O que tu faz hoje já não me aborda Uma rainha e muita gente Ela sabe por isso ela volta Conquistar tudo com meu esforço Nesses mano eu tô dando a volta Jacaré mordendo aqui Já quis dar um vidro a sobrimento Sabe que isso é o gorminho Aqui é a selva Vezes que é daqui Eslegar sua cara nas fotos Se fala das horas você se é furado Sai da frente, seu emocionado Não tem fé por isso não temo Se eu acho ladrão rouba o celular Vai pra se vener com o preço da pena Zé deve que ninguém pode roubar Assim vai o problema dos caras Não falei um nome pra comprometer Carro dentro desse mar Olha esse bicho Tudo que eu tava fica incrível Eu lembro do rachicha Fumfarado pro nível Tudo que eu tava fica incrível Olha esse bicho Tudo que eu tava fica incrível Eu lembro do rachicha Vamo fumar do verdinho Cê tá cansada ligar no maldinho Noites virada sentando pra mim Cê sabe eu sou bruto Desconfiança mampa quase tudo Se der bobeira tu sabe eu voto Só me se eu fica parado baby Mãe não acaso tu monto e caixa não Tô levando ela pro céu Dinheiro é só um papel Cê sabe se eu fica parado Fico estagnado Vem proteção não Cê sabe o meu foco é o céu Dinheiro é só um papel Montando um foco na vida Empilhando dinheiro Paz chega no céu Acima das nuvens Pega essas estrelas Já joga no pulso Chuan 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 Zala Elas fica maluca Mão sabe elas que o pai é puto Chego de ouro ouro no meu pulso Ela rebola eu fico maluco Bola outro chara Te compro uma prada Rebola na minha que o pai é bruto Ante bolita E aí 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 Se inscreva no canal.